Olá, boa tarde gente! Na data de hoje, 20 de maio de 2024, eu iniciei a minha leva de vídeos, né? Que eu gravo vários vídeos por dia, falando pra vocês sobre a questão do meu nome, que eu não gosto do meu nome, né? E aí eu queria falar pra vocês que isso é realmente um problema pra mim, eu realmente não gosto mesmo e que eu já fui atrás pra tentar mudar o meu nome sim, né? Independente da minha transexualidade, isso é coisa que realmente me afeta e eu não gosto e é uma coisa séria pra mim Aí conversei com eles lá no cartório e eles mandaram eu providenciar esses seguintes documentos aqui, ó A pessoa requerente deverá apresentar ao ofício do RCPN, no ato do requerimento, os seguintes documentos Certidão de nascimento atualizada, já atualizei Certidão de casamento atualizada, se for o caso Cópia do registro geral de identidade, RG Cópia da identificação civil nacional, ICN, se for o caso Cópia do passaporte brasileiro, se for o caso Cópia do cadastro da pessoa física, CPF, do Ministério da Fazenda Cópia do título de eleitor Cópia da carteira de identidade social, se for o caso Comprovante de endereço Certidão de distribuidor cível do local de residência dos últimos 5 anos, estadual ou federal Certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos 5 anos, estadual e federal Certidão de execução criminal do local de residência dos últimos 5 anos, estadual e federal Certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos 5 anos Certidão da justiça eleitoral do local de residência dos últimos 5 anos, certidão da justiça militar, se for o caso Deixem um like no vídeo, gente, se inscreve no canal Aí, além disso, eu vou fazer uma outra alteração também, que é no meu sexo, né E aí, eles me pediram pra eu redigir esse ofício aqui E escrever aqui desse jeitinho, ó Ilustríssima senhora oficial do registro civil das pessoas naturais Do distrito da sede da comarca de Frutal, estado de Minas Gerais E aqui tá o passo a passo certinho De como tem que ser redigido, ó Dados do requerente, nome completo, nacionalidade Estado civil, profissão, RG Número, órgão expedidor, estado, CPF Número, residente, domiciliado, endereço completo com CEP, cidade Requerimento aqui, é o que eu tenho pra escrever, né Respeitosamente, vem pelo presente e instrumento Requerer a vossa senhoria Com fruco no artigo 56, tal, tal, tal E aí, escrever aqui, ó Aí, prenome, no meu caso, é ela, né Porque eu também quero mudar isso, né E aqui, dados do registro a ser corrigido, na certidão Que tem que colocar Meu nome anterior, o nome que eu vou adotar, né Termos em que pede, espera, deferimento, local e data, né Assinatura do requerente Reconhecer a firma em cartório Não é fácil, né gente Mas pra quem tem a vontade Nada é difícil também E aí, só tô mostrando isso aqui hoje pra vocês Porque realmente está me incomodando muito A questão do meu nome Eu realmente não gosto do meu nome Isso aqui eu peguei lá no cartório Onde eu fui registrada Entendeu? Lembrando que existe livre arbítrios Nas nossas vidas Cada um faz da vida o que bem entende E depois arque com as consequências disso, né Mas aí, tô aqui falando isso aqui pra vocês Porque às vezes Possa aparecer aí algum desapercebido aí Pra falar que a gente tá fazendo isso tudo Por visualização E não tem nada a ver com visualização Com canal de YouTube, nem nada Simplesmente é só a gente tentando se encaixar E se reconhecer melhor no mundo, né Se a gente tem a possibilidade Então podemos mudar sim Né, gente E aí precisa disso tudo aqui, tá Aí depois providencia tudo isso aqui E leva lá no cartório Tá bom Aí o meu caso, gente Na minha mudança de nome Ainda é um nome composto, né Aí pra nome composto Ainda precisa de uma autorização lá Que o rapaz do cartório Iria conversar lá Pra ver se dava pra eu colocar o nome Que eu quero colocar Que é esse aí, ó Megan Fiorelli Entendeu, gente? Bom Então é isso Não tem mais o que eu falar aqui Aí aqui tem que redigir aqui Com os meus dados, né Colocar do jeito que eu quero Mudar tudo Assinar Reconhecer a firma em cartório Que eu já tenho firma reconhecida Em cartório também E aí Levar lá pra eles E esperar Conheça algumas pessoas Que já fizeram Que deu certo Viu, gente? Então É isso E quando eu falo pra vocês Que eu realmente Não gosto do meu nome Eu não gosto mesmo Do meu nome Ok? Então é isso Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Todos esses documentos aqui, ó É pra mudança de nome E aqui Do pronome Ok? Boa sorte pra vocês Se você caiu aqui nesse vídeo Tá? Pra nós